Prefácio Neste pequeno livro, tento dizer o que penso a respeito do lugar do homem no universo e de suas possibilidades no sentido de obter uma vida plena. Em Ícaros, exprimi meus medos. Nas páginas que seguem, expresso minhas esperanças. A inconsistência é apenas aparente, exceto na astronomia. A humanidade não conquistou a arte de predizer o futuro. Nas relações humanas, podemos constatar a existência de forças que conduzem à felicidade e de outras que conduzem ao infortúnio. Não sabemos qual delas prevalecerá, mas para agir com sabedoria, devemos estar ciente de ambas. 1º de janeiro de 1925 1. A natureza e o homem O homem é uma parte da natureza, não algo que contraste com ela. Seus pensamentos e movimentos corporais seguem as mesmas leis que descrevem os deslocamentos de estrelas e átomos. O mundo físico é grande comparado ao homem, maior do que se pensava à época de Dante, mas não tão grande quanto parecia 100 anos atrás. Em todos os sentidos, tanto no micro como no macrocosmo, a ciência parece estar atingindo limites. Acredita-se que o universo possua dimensão espacial finita e que a luz possa percorrê-lo em algumas centenas de milhões de anos. Acredita-se que a matéria consiste de elétrons e prótons, os quais são finitos em tamanho, e dos quais há no mundo apenas um número finito. Provavelmente, suas transformações não sejam contínuas, como se costumava pensar, mas ocorram aos saltos, estes nunca menores que um salto mínimo. Ao que parece, as leis que governam essas transformações podem ser resumidas em um pequeno número de princípios bastante gerais, que determinam o passado e o futuro do mundo no momento em que conhece uma pequena parte qualquer de sua história. Logo, a ciência física está se aproximando do estágio em que se tornará completa e, portanto, desinteressante. Dadas as leis que governam os deslocamentos de elétrons e prótons, o resto é meramente geografia. Uma coleção de fatos particulares relativos à sua distribuição ao longo de alguma parcela da história do mundo. A soma total de fatos geográficos necessários para determinar essa história é provavelmente finita. Em tese, eles poderiam ser anotados em um grande livro, a ser mantido em Somerset House, junto com uma máquina de calcular cuja manivela, uma vez girada, possibilitaria ao pesquisador descobrir os acontecimentos de outras épocas que não as registradas. É difícil imaginar algo menos atraente e mais distante dos deleites apaixonados da descoberta incompleta. É como escalar o topo de uma alta montanha e nada encontrar senão um restaurante onde se venda gengibirra, envolto pela neblina, mas equipado com aparelho radiotelegráfico. Guiçar nos tempos de Ames, a tábua de multiplicação fosse excitante. Desde mundo físico, em si mesmo desinteressante, o homem é parte. Seu corpo, como qualquer outro tipo de matéria, é composto por elétrons e prótons, que até onde sabemos obedecem as mesmas leis, a que se submetem aos elétrons e prótons, que não constituem animais e plantas. Alguns sustentam que a fisiologia jamais poderá ser reduzida à física, mas seus argumentos não são muito convincentes. De sorte que parece prudente supor que estejam errados. Aquilo que chamamos de nossos pensamentos parece depender da disposição de trilhos em nosso cérebro, do mesmo modo que as jornadas dependem das rodovias e das estradas de ferro. A energia utilizada no ato de pensar parece ter uma origem química. Por exemplo, uma deficiência de iodo fará de um homem inteligente, um idiota. Os fenômenos mentais parecem estar intimamente vinculados a uma estrutura material. Se assim é, não podemos supor que um elétron ou um próton solitário seja capaz de pensar. Seria como esperar que um indivíduo sozinho pudesse jogar uma partida de futebol. Tampouco podemos supor que o pensamento individual possa sobreviver à morte corporal, uma vez que ela destrói a organização do cérebro e dissipa a energia por ele utilizada. Deus e a imortalidade, dogmas centrais da religião cristã, não encontram respaldo na ciência. Não se pode dizer que uma ou outra dessas doutrinas seja essencial à religião na medida em que nenhuma delas é encontrada no budismo. Com respeito à imortalidade, tal afirmação feita de maneira inadequada pode ser enganosa, mas em última análise está correta. Entretanto, nós, ocidentais, passamos a concebê-las como o mínimo irredutível da teologia. Sem dúvida, as pessoas continuarão a alimentar essas crenças, Visto que eles são aprazíveis, como aprazível é atribuir-nos a virtude e aos nossos inimigos o vício. De minha parte, porém, não vejo nelas qualquer fundamento. Não pretendo provar que Deus não existe. Tampouco posso provar que o diabo seja uma ficção. É possível que exista o Deus cristão, Assim como é possível que existam os deuses do Olimpo, Do Egito Antigo ou da Babilônia. Mas nenhuma dessas hipóteses é mais provável do que a outra. Existem fora da religião do conhecimento provável E, portanto, não há razão para considerar qualquer uma delas. Não me estenderei sobre essa questão, Tendo em vista que já a tratei em outra oportunidade. A questão da imortalidade pessoal assenta-se sobre uma base um tanto diferente. Aqui, a evidência é possível em ambos os sentidos. Os indivíduos fazem parte do mundo cotidiano de que se ocupa a ciência, Sendo possível descobrir as condições que determinam sua existência. Uma gota d'água não é imortal. Pode ser decomposta em oxigênio e hidrogênio. Assim, se uma gota d'água alegasse possuir uma qualidade aquosa Que sobreviveria à sua dissolução, Estaríamos inclinados ao ceticismo. Da mesma forma, sabemos que o cérebro não é imortal E que a energia organizada de um corpo vivo É, por assim dizer, desmobilizada à hora da morte, Estando consequentemente indisponível para uma ação coletiva. Todas as evidências vêm demonstrar que o que consideramos nossa vida mental Está intimamente relacionado à estrutura do cérebro e à energia corporal organizada. Logo, é razoável supor que a vida mental cesse no momento em que cessa a vida material. Por mais que esse argumento seja apenas uma probabilidade, Ele é tão consistente quanto aqueles em que se baseia a maior parte das conclusões científicas. Há várias áreas em que essa conclusão poderia ser atacada. A pesquisa psíquica alega ter evidências científicas verdadeiras da sobrevivência. E não há dúvida de que seu procedimento, em princípio, está cientificamente correto. Evidências dessa espécie poderiam ser de tal forma esmagadoras Que a ninguém com espírito científico seria dado rejeitá-las. Porém, a relevância a ser atribuída a elas Deve depender da probabilidade a priori da hipótese de sobrevivência. Há sempre maneiras diferentes de explicar cada conjunto de fenômenos E dentre eles, devemos preferir aquele que é a priori, menos improvável. Os que já consideram provável sobrevivermos à morte Estarão prontos para ver nessa teoria A melhor explicação para os fenômenos físicos. Aqueles que, baseados em outros critérios, Jogarem-na implausível, partirão em busca de outras explicações. Da minha parte, considero as evidências até aqui aduzidas Pela pesquisa psíquica em favor da sobrevivência Muito mais frágeis do que as evidências fisiológicas Apresentadas pelo outro lado. Mas admito plenamente Que poderiam, a qualquer momento, tornar-se mais fortes. E nesse caso, seria pouco científico descrever da sobrevivência. A sobrevivência à morte corporal É, no entanto, um assunto diferente da imortalidade. Só pode significar um adiantamento da morte psíquica. É na imortalidade que os homens desejam crer. E os que creem na imortalidade Irão se opor a argumentos de cunho fisiológico. Há exemplos dos que venho utilizando Sob a alegação de que a alma e corpo São coisas totalmente dispares E que a alma é algo absolutamente diverso Às suas manifestações empíricas Por meio de nossos órgãos. Creio ser essa uma superstição metafísica. Espírito e matéria Para certos propósitos São termos igualmente convenientes Mas não realidades supremas. Os elétrons e os prótons A exemplo da alma São invenções lógicas Cada qual constitui uma história Uma série de acontecimentos E não uma entidade permanente isolada No caso da alma Tornam-no óbvio Os fatos relativos ao desenvolvimento Quem quer que considere A concepção, a gestação e a infância Não pode acreditar seriamente Que ao longo de todo este processo A alma seja algo indivisível Perfeito e completo É evidente que ela se desenvolve Como o corpo E se origina Tanto do espermatozoide Como o do óvulo De sorte Que não pode ser indivisível Não se trata aqui De materialismo É simplesmente o reconhecimento De que tudo o que é interessante É uma questão de organização E não de substância primordial Os metafísicos Aventaram incontáveis argumentos No intuito de provar A imortalidade da alma Mas há um simples teste Por meio do qual Todos esses argumentos Podem ser demolidos Provam todos igualmente Que a alma deve penetrar A totalidade do espaço Mas da mesma forma Como não estamos tão ansiosos Para engordar Quanto para ter uma vida longa Nenhum dos metafísicos Em apreço Jamais percebeu Essa aplicação De seu raciocínio Eis um exemplo Do poder assombroso Exercido pelo desejo Ao cegar até mesmo Homens competentes Antifalácias Cuja obviedade Seria de outro modo Imediatamente reconhecida Se não Temêssemos a morte Creio que a ideia De imortalidade Jamais houvesse surgido O medo é a base Do dogma religioso Assim como de muitas Outras coisas Na vida humana O medo dos seres humanos Individual Ou coletivamente Domina muito De nossa vida social Mas é o medo Da natureza Que dá origem À religião A antítese Entre espírito E matéria Como vemos É mais ou menos Ilusória Mas há uma outra Antítese Mais importante A saber Aquela entre as coisas Que podem E as que não podem Ser afetadas Por nossos desejos A linha Que as divide Não é nítida Nem imutável À medida Que a ciência avança Cada vez mais O controle humano Exerce seu domínio Sobre as coisas Todavia Há coisas Que permanecem Definitivamente Do outro lado Entre elas Encontram-se Todos os grandes fatos De nosso mundo Os tipos de fatos De que se ocupa A astronomia São apenas Os fatos Que se verificam Sobre ou perto Da superfície Da terra Que podemos Em certa medida Voltar Os nossos desejos E mesmo Sobre A superfície Da terra Nossos poderes São muito limitados Acima de tudo Não podemos Evitar a morte Ainda que muitas vezes Consigamos adiá-la A religião Representa Uma tentativa De superar Essa antítese Se o mundo É controlado Por Deus E Deus pode Ser movido Pela prece Somos Detentores De uma parcela Dessa onipotência Em tempos passados Os milagres Aconteciam Em resposta A súplicas Na igreja católica Eles ainda Ocorrem Mas os protestantes Perderam Tal poder Contudo É possível Prescindir Desses milagres Uma vez Que a providência Decretou Que a operação Das leis naturais Produzirá Os melhores Resultados Possíveis Logo A crença Em Deus Serve para Humanizar O mundo Da natureza E para fazer Com que os homens Sintam que as forças físicas São realmente Suas aliadas Da mesma forma A imortalidade Rechaça O pavor Da morte Os que creem Que na morte Herdarão A bem-aventurança Eterna Que passam Encará-la Sem horror Ainda que Para a felicidade Dos médicos Isso não Aconteça Com frequência De toda forma Essa crença Alivia um pouco Os temores Dos homens Mesmo quando Não pode Atenuá-los De todo A religião Por ter No terror A sua origem Dignificou Certos tipos De medo E fez com que As pessoas Não os julgasse Vergonhosos Nisso Prestou um grande Desserviço A humanidade Uma vez Que todo medo É ruim Acredito Que quando morrer Apodrecerei E nada De meu ego Sobreviverá Não sou jovem E amo a vida Mas Desdenharia Estremecer De pavor Diante do pensamento Da aniquilação A felicidade Não deixa De ser verdadeira Porque deve Necessariamente Chegar a um fim Tampouco O pensamento E o amor Perdem seu valor Por não serem eternos Muitos homens Preservaram O orgulho Ante O cada falso De certo O mesmo orgulho Deveria Nos ensinar A pensar Verdadeiramente Sobre o lugar Do homem No mundo Ainda que As janelas Abertas Da ciência A princípio Nos façam Tiritar Depois do Tépido E confortável Ambiente Familiar De nossos mitos Humanizadores Tradicionais Ao fim O ar puro Nos confere Vitalidade E Ademais Os grandes Espaços Tem seu próprio Esplendor A filosofia Da natureza É uma coisa A filosofia Do valor É totalmente Distinta Confundi-las Não gera Senão Prejuízo O que consideramos Bom Aquilo De que Deveríamos Gostar Não tem Qualquer Relação Com o que É Questão Esta Concernente A filosofia Da natureza Por outro lado Não nos podem Proibir De dar valor A isso Ou aquilo Pelo fato De o mundo Não humano Não fazê-lo Tampouco Nos podem Compelir A admirar Alguma coisa Por ser Uma lei Da natureza Sem dúvida Somos parte Da natureza Que produziu Nossos desejos Esperanças E temores De acordo Com leis Que os cientistas Estão começando A descobrir Nesse sentido Somos parte Da natureza Estamos A ela Subordinados Somos Consequência Das leis Naturais E em última instância Suas vítimas A filosofia Da natureza Não deve ser Indevidamente Terrena Para ela A terra Não é Senão Meramente Um dos Menores Planetas De uma Das menores Estrelas Da via Láctea Seria ridículo Perverter A filosofia Da natureza Afim De apresentar Resultados Aprazíveis Aos Diminutos Parasitas Deste Planeta Insignificante O vitalismo Como filosofia Não menos Que o Evolucionismo Revela A esse Respeito Falta De senso De proporção E relevância Lógica Toma Os fatos Da vida Que nos São Pessoalmente Interessantes Como detentores De um significado Cósmico E não De um significado Restrito A superfície Terrestre O otimismo E o pessimismo Na realidade De filosofias Cósmicas Revelam O mesmo Humanismo O universo Até onde O conhecemos Pela filosofia Da natureza Não é bom Nem mal Nem se ocupa Em nos fazer Felizes Ou infelizes Todas essas Filosofias Nascem Da presunção Humana E são mais Bem corrigidas Com um Que De astronomia Entretanto Na filosofia Do valor A situação Se inverte A natureza É apenas Parte Daquilo Que podemos Imaginar Todas as Coisas Sejam elas Reais Ou Imaginárias Podem Por nós Ser apreciadas E não há Padrão externo A mostrar Que nossa Apreciação Está errada Somos nós Os árbitros Máximos E irrefutáveis Do valor E do mundo Do valor A natureza Constitui Apenas Uma parte Logo Nesse Universo Somos Maiores Que a natureza No mundo Dos valores A natureza Em si É neutra Nem boa Nem ruim Merecedora Nem de admiração Nem de censura Somos nós Quem criamos Valor E são nossos Desejos Que o conferem Desse império Somos reis E de nossa Realeza Nos tornamos Indignos Se a natureza Nos curvarmos Estabelecer Uma vida Plena Cabe Portanto A nós E não A natureza Nem mesmo A natureza Personificada Como Deus Tchau 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 Tchau